E aí, música boa aqui em cima comigo, vem, vem! Sou praeiro Sou praeiro Tô solteiro E aí? Pra R$3 Tá bonito? Sou praeiro Turma, Kill J Pra R$3 Vem! Tô solteiro Pra R$3 Quero mais o quê? A energia super astral do Música Boa Essa é a minha galera Vem comigo aí, rapaz! Uh! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.